Você quer aprender a criar uma página do Facebook bem completinha, com todas as funcionalidades que você tem direito? E melhor, usando apenas o seu celular? Se você quer aprender, vem comigo. Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, completinho, como você pode criar do zero uma página no Facebook com todos os recursos que você tem direito. E por lá você vai poder divulgar sua empresa, seus produtos e serviços, entre diversas outras coisas. Se você ainda divulga seus produtos ou serviços através do seu perfil pessoal, você pode estar perdendo várias funcionalidades e opções exclusivas que estão disponíveis nas páginas do Facebook. Então vem comigo que até o final desse vídeo você vai saber tudo o que precisa para criar sua página. E se você quiser mais dicas sobre como divulgar sua empresa através do marketing digital e de forma descomplicada, se inscreve aqui no canal para ver todos os vídeos gratuitos que já estão disponíveis aqui no canal. Eu vou fazer esse procedimento de criar a página usando apenas o celular, mas você também consegue fazer usando o computador. Os passos são praticamente os mesmos, muda ali um ou dois pontos, mas seguindo esse vídeo você consegue fazer pelo PC também. Só que no computador você precisa acessar esse endereço que está aparecendo aqui na tela, vou deixar na descrição aqui também. É só clicar nesse link e você já cai na tela para criar sua página. Já aqui pelo celular você só precisa abrir o aplicativo do Facebook, você vai clicar nesses três risquinhos aqui no canto inferior direito, selecionar a opção Suas Páginas e daí você vai clicar na opção Criar. Se aparecer algum recado para você de criar sua página, recado aqui do próprio Facebook, é só você clicar aqui em Começar que daí você já vai começar a criação da sua página. Primeira informação que você precisa preencher é a categoria que a sua página se enquadra. Então você tem que inserir uma categoria e ela precisa estar dentro das opções aqui do Facebook. Caso você digite uma categoria que não se enquadra, você vai precisar encontrar uma que esteja mais próxima do seu negócio. Você pode colocar até três categorias, então basta você ir pesquisando e selecionando as que se enquadram no seu negócio. Vou selecionar a opção Produto e Serviço e Blog Pessoal, vou deixar essas duas aqui. Já vou clicar em Concluído e vou avançar para a próxima etapa. Agora você precisa colocar o nome da sua página. Você vai colocar lá o nome da sua página, da sua empresa, do seu negócio. Aqui no caso eu vou colocar o nome fictício, vou escrever aqui Lojinha do Darlan e vou clicar aqui em Concluído, vou selecionar novamente a opção Avançar. A próxima tela é se você possui um site para essa sua página. Se você tiver é só colar aqui a URL do seu site. Caso você não tenha é só selecionar a opção Eu não tenho site e clicar em Avançar. Caso você ainda não tenha um site, existem vários vídeos aqui no canal ensinando como você pode criar o seu. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada depois. Aqui no caso eu vou deixar a opção Não tenho site e vou selecionar a opção Avançar. Agora você pode inserir aqui as suas imagens na página. Você pode colocar uma foto de perfil e uma foto de capa. Você também pode inserir essas imagens depois, não tem problema. Mas eu já vou selecionar a opção Adicionar foto do perfil, vou selecionar a imagem, no caso a minha imagem. Você pode colocar uma logomarca, você pode colocar a imagem que você desejar para representar a sua página. Vou selecionar aqui a minha imagem. Eu consigo fazer um redimensionamento aqui dessa imagem. Então você vai trabalhar aí da forma que você achar bacana. Seleciona a opção Usar e a mesma coisa com a foto de capa. Vou clicar aqui em Adicionar foto de capa e vou selecionar aqui uma imagem de capa que eu já tenho criado aqui no meu dispositivo. Eu posso reposicionar essa imagem aqui da forma que eu achar interessante. Vou selecionar a opção Salvar e pronto. Vou clicar aqui em Concluir. Basicamente a nossa página já está criada, só que agora vem informações muito importantes também. O próprio Facebook traz algumas dicas, alguns recados aqui para você ter mais sucesso com a sua página. Convide amigos para curtir a página, crie publicações. Mas é só você clicar fora para que você consiga fazer as configurações manuais aí da sua página. A primeira coisa que eu sugiro que você faça é inserir uma capa muito bem trabalhada, uma imagem de perfil. Caso você não saiba criar isso, tem tutoriais aqui no canal também ensinando como você pode fazer isso. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. A segunda coisa que eu indico que você faça é clicar nessa engrenagem aqui no canto superior direito. Você vai clicar nessa engrenagem e vai selecionar a opção Informações da página. E aqui você pode editar todas as informações da sua página, mas você precisa imprescindivelmente preencher com as informações básicas da sua empresa. Descendo um pouquinho mais abaixo, você tem a opção Adicionar site. Se você tiver, você vai colocar o site. Você vai colocar uma descrição. Aqui você vai dar uma breve descrição sobre o seu produto, seu serviço. Então você precisa colocar essa informação aqui. Um pouco mais abaixo você tem aqui as informações de contato. É muito importante que você coloque seu número de telefone da sua empresa. Coloca o seu e-mail de contato. Isso aqui é extremamente importante porque é a forma que a pessoa vai entrar em contato com você na sua página. Localização também é muito importante que você coloque para você comunicar onde está localizado a sua empresa, principalmente se for uma loja física. Horário de funcionamento também é muito importante que você coloque. Então isso aqui é o imprescindível para sua página. É o básico e que você precisa preencher antes de qualquer coisa. Depois de preencher todos os dados, eu recomendo que você volte uma opção até o início da sua página. Vamos voltar lá. E um pouquinho mais para baixo você vai ter a opção Adicionar um botão. O que é essa opção? É a principal forma de contato para que a pessoa entre em contato com você. Você pode criar aqui um botão Reservar agora, Comprar agora, pedir refeição, ligar, fale conosco, enviar uma mensagem, enviar e-mail, WhatsApp. Então você vai escolher qual botão você deseja criar. Se você faz atendimento por WhatsApp, você vai selecionar aqui o WhatsApp e vai fazer a configuração do seu número aqui na página do Facebook. Se você faz atendimento via telefone, você vai colocar um botão Ligar agora. Se você faz atendimento via e-mail, você coloca lá Enviar e-mail. Então tem várias opções bem interessantes aqui para você configurar o seu botão lá da página inicial. Pessoal, agora a minha sugestão é que você crie uma ou duas publicações falando um pouco da sua página, o que você vai divulgar, por que você criou essa página. Esses posts iniciais são muito importantes para quando uma pessoa entre na sua página, ela saiba do que a sua página se trata. Principalmente se sua página for empresarial. Às vezes você convida uma pessoa para curtir a página, ela não reconhece nenhum nome da empresa, às vezes, fica perdida, não tem ideia do que se trata e acaba não curtindo a página. Então faça uma publicação, um post inaugural e fale sobre sua página, seus objetivos e o que as pessoas vão encontrar nessa sua página. Se você não tem ideia de como criar um post atrativo, criar uma arte bacana para sua página, eu vou deixar aparecendo aqui na tela um vídeo mostrando como você pode criar posts para suas redes sociais usando apenas o celular também. Vou deixar esse link aqui na descrição também. Agora, depois de divulgar as primeiras publicações, a minha sugestão é que você comece a convidar alguns amigos para curtir sua página. Isso vai ajudar bastante nos seus primeiros passos. O difícil são as primeiras curtidas da página, depois a coisa vai engrenando. Então, para você convidar aqui os amigos, você vai descer um pouquinho e vai ter a opção de convidar amigos. Clicou aqui em convidar amigos, você vai selecionar algumas opções e enviar o convite para essas pessoas para que elas conheçam a sua página. Convide alguns amigos mais próximos, algumas pessoas de confiança que com certeza vai te ajudar nesse início. Uma outra forma de divulgar sua página agora no início é mandando o link da página para outras pessoas. Você pode mandar esse link por WhatsApp, pode mandar no próprio Messenger, através do seu Instagram, enfim. Para copiar o link da sua página, você vai rolar esses links aqui da parte superior e vai selecionar essa opção mais. Clicou aqui em mais? Aqui no rodapé tem a opção copiar link da página. Link copiado, aí é só você enviar, fazer a divulgação. Capriche aí nessa divulgação. Obviamente não faça spam, peça gentilmente para que as pessoas curtam sua página, diga o que elas encontrarão na sua página, fale qual é o seu objetivo com a página. Tenho certeza que você vai conseguir boas curtidas. Existe uma opção bem bacana aqui nas páginas do Facebook também, que é essa opção aqui chamada lojas. Clicou aqui em lojas. Você pode inserir produtos para vender, só que ela só fica disponível se você acessar através de um computador. Então depois dá uma olhadinha porque pode ser uma boa alternativa para você divulgar seus produtos. Bom, basicamente esses são os passos para você criar sua página. Nós abordamos como inserir algumas informações, ativar algumas funcionalidades que são essenciais para sua página. Agora o que vai determinar o sucesso da sua página é a sua estratégia, o tipo de conteúdo que você publica. se você quer começar com o pé direito eu recomendo também que você veja o vídeo sobre pauta de conteúdo, onde eu mostro como você pode criar uma pauta, planejar vários conteúdos para sua página. Vou deixar esse vídeo aparecendo aqui na tela também e na descrição. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda bastante o canal a crescer. se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.